Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja Novena, para a festa do Natal Segundo dia 17 de dezembro Tristeza do Coração de Jesus, no seio da Virgem Maria Não quiseste hôstia nem ablação, porém me formaste um corpo 10,5 Sumário Tudo quanto Jesus Cristo padeceu no correr da sua vida, foi-lhe posto diante dos olhos Quando ainda se achava no seio de sua mãe, e Jesus aceitou tudo por nosso amor Porém, naquela aceitação e na repressão da repugnância natural, ó Deus, que aflição Devia experimentar o seu coração Se Jesus, embora inocente, desde o princípio da vida começou a sofrer por nós, não é justo que nós, que somos pecadores, padeçamos alguma coisa por seu amor, e em desconto dos Nossos pecados Primeiro Considera a grande amargura de que o coração de Jesus menino devia sentir-se atormentado Deve oprimido no seio de Maria, quando no primeiro instante da Encarnação, o Pai Eterno lhe mostrou Toda a série de desprezos, de dores e de angústias que no correr da sua vida deveria sofrer, a fim de livrar os homens do seu estado de miséria. Eis o que ele falou pela boca do profeta Isaías, Manerigitimi Aurem, pela manhã, o Senhor, levantar-me, o ouvido. Isto é, no primeiro instante da minha Encarnação, meu Pai me fez conhecer a sua vontade, que eu levasse uma vida de sofrimentos para ser finalmente sacrificado na cruz. Eu não contradigo, entreguei o meu corpo aos que me feriam. Ó almas, aceitei tudo pela vossa salvação e desde então entreguei o meu corpo para receber os açoites, os pregos e a morte. Pondera que tudo o que Jesus Cristo sofreu no correr da sua vida e em sua paixão, foi lhe posto diante dos olhos quando ainda se achava no seio de sua mãe. Jesus aceitou tudo com amor. Mas naquela aceitação, e na repressão de sua repugnância natural, ó Deus, que angústias e que aflição não devia experimentar o coração inocente de Jesus. Desde então compreenderia bem quanto teria de sofrer, primeiro nascendo numa gruta fria, pousada de animais, em seguida, tendo de morar trinta anos desconhecido na loja de um simples oficial. Já então viu que os homens haviam de tratá-lo de ignorante, de escravo, de sedutor, de réu de morte, digno da mais infamante e dolorosa morte destinada aos celerados. Tudo isso nosso amante Redentor aceitou, cada instante, mas cada vez que renovava a aceitação, tornava a sofrer juntas todas as penas e todas as humilhações que depois deveria sofrer até a morte. E para quê? Para salvar-nos da morte eterna, a nós, miseráveis pecadores. Ó meu amado Redentor, quanto vos custou, desde a vossa primeira entrada neste mundo, tirar-me da miséria que tinha traído sobre mim pelos meus pecados? Para me livrates da escravidão do demônio, a quem de livre vontade me tinha vendido, vós sujeitastes a ser tratado como o mais vil de todos os escravos. E eu, sabedor disso, tive animo de amargurar tantas vezes o vosso amabilíssimo coração, que tanto me amou. Mas, já que vós, que sois inocentes e sois o meu Deus, aceitastes por meu amor uma vida e uma morte tão penosas, aceito, por vosso amor, ó Jesus meu, toda a pena que me vier das vossas mãos. Aceito-a, e abraço-a por vida aquelas mãos que um dia foram transpassadas, a fim de livrar-me do inferno tantas vezes merecido pelos meus pecados. Ó meu Redentor, o amor que mostrastes em oferecer-vos a sofrer tanto por mim, constrange-me demais, a aceitar por vosso amor toda a pena, todo o desprezo. Ó meu Senhor, pelos vossos merecimentos dai-me o vosso santo amor, este tornar-me-á suaves e amáveis todas as dores e todas as ignomínias. Amo-vos sobre todas as coisas, amo-vos de todo o meu coração, amo-vos mais que a mim mesmo. Durante toda a vossa vida me tendes dado provas demasiadamente grandes do vosso afeto para comigo. Eu, ingrato, já tenho vivido tantos anos nesta terra e quais são as provas de amor que vos mostrei. Fazei, ó meu Deus, que ao menos nos anos de vida que me restam, vos dei alguma prova de meu amor. Não tenho coragem de comparecer na vossa presença, quando vierdes a julgar-me, tão pobre como agora me a acho, sem ter feito alguma coisa por vosso amor. Mas, que posso fazer sem a vossa graça? Nada senão pedir-vos que eu me socorrais, e este mesmo pedido ainda é uma graça da vossa parte. Jesus meu, socorrei-me pelos merecimentos de vossas penas e do sangue que por mim derramastes. Maria Santíssima, recomendai-me a vosso filho, peço-o, pelo amor que lhe tendes. Lembrai-vos que sou uma daquelas ovelhas pelas quais vosso filho morreu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. São Pio X, rogai por nós. anderen cas формais, que são Greek e odi saboras suc felis a palavra. São Pio X, rogai por eles e de teus sump tardes, para os verões naturais. São Pio X, rogai por Deus atual�, querem ossurem através do sangue que possui am acesso à CDs. São Paulo X, rogai por 20 minhas or Burn Him permaneceram. Obrigado.